Gente, hoje eu tô aqui nesse jogo onde eu basicamente tenho que achar as partes do meu corpo que estão faltando Como vocês podem ver do lado e aqui em mim que eu tô só uma cabeça, gente, virei um cotoco E eu tô aqui com vários membros do canal, então bora lá caçar aqui as partes do meu corpo Gente, eu vou fechar aqui porque senão eu não enxergo Vamos lá que a gente tem esse mapa aqui, ó, gigantesco pra caçar o nosso corpo Tem gente aqui que já tá quase montado O ruim é que o meu braço, ele é muito simples, então eu quero ver o achar Eu espero que ninguém roube uma parte do meu corpo, senão eu vou ficar chateada, hein Eu vou correr de atrás, eu já avisei os inscritos, se alguém roubar eu vou de atrás Vamos lá, em busca do meu corpíteo Pera, esse braço, esse braço, eu acho que é meu, hein Achei um braço, gente, já não tô mais cotoca Eu tenho um braço, gente, nossa, eu nunca fui triste, eu tenho um braço Pera aí, isso aqui é um ET doido? Como assim o ET doido tá aqui, gente? Que isso? Olha lá Ali, uma perna Achei uma perna minha E tem uma outra perna em cima da minha perna, gente, que estranho Ok, eu já tô com uma perna Meu Deus, a menina pegou o corpo do ET doido Gente, será que o ET doido tá aqui? Olha, eu tô vendo um braço do ET doido Eu tô vendo várias coisas do ET doido aqui Eu só não tô vendo a cabeça dele Oi, gente, tudo bem? Gente, a cabeça dele deve estar na lua, literalmente Pera, aquele corpo... Eu não sei se aquele corpo é meu, mas eu acho que esse braço parece ser o meu Aí, gente, depois que você acha o seu corpo, você tem que ir meio que ali no meio pra você ganhar os pontos Não é meu braço! Ah, gente, jurei que era o meu braço, porque ele mostra o nick, né? Mas não é Cadê o meu braço? O meu tronco? E minha outra perna, gente? Alguém viu? Calma, eu tô com medo de passar e não ver Pera, aqui tem outro braço Mas eu acho que tem gente igual aqui, tipo, que tem o mesmo bracinho Então, vai complicar um pouco mais Mas vamos lá, gente Aqui não achei mais nada Acho que não tem mais nada meu pra cá Bom, eu vou vir pra cá, então, pra essas áreas da montanha E depois a gente vai pra praia Vamos lá, aqui, essa perna não é minha Deixa eu tentar enxergar Não, acho que aquele lado não é meu Não é meu, não é meu Ok Vamos escalar a montanha, então Eu sinto que tem alguma coisa aqui Pera, deixa eu entrar aqui Vai que tem alguma coisa perdida por aqui Não, não tem nada Nossa, o povo já achou quase metade das coisas E eu tô aqui, gente, desse jeito Gente, eu tô muito estranha Isso é muito estranho mesmo Mas ok, é um cada jogo que o povo cria Vocês já jogaram esse jogo? Comenta aí pra eu saber Aqui, achei outro braço do ET doido, gente Será que a gente acha o ET doido nesse vídeo? Meu Deus Deixa eu ver se não tem nada aqui Acho que não Tem uma parte ali que eu acho que você tem que dar Entrar no grupo e dar like no jogo Alguma coisa assim Pra você acessar Mas daí eu acho que fica mais difícil ainda Pera, aqui tem um bracinho É o meu braço, gente Ai, meu Deus Eu achei o meu braço Agora eu tenho dois braços Gente, olha que assustador Uma cabeça subindo Parece uma aranha, ó Eu tenho que achar uma perna também Olha, outra perna do ET doido Tá, esse braço não é meu Deixa eu ver aqui em cima Não tem nada? Não tem nada Bom, vamos ver na praia se eu acho alguma coisa, né, gente Porque tá difícil Será que fica na água? Não, não, não Na água não tem nada Olha o que eu achei, gente O ET doido O ET doido O que você tá fazendo aqui? Meu Deus Eu tô aqui relaxando Eu perdi meu corpo Minhas partes do corpo aqui Mas eu prefiro pegar um só aqui na minha careca, sabe Ficar descansando Eu não vou procurar meu corpo, não Se você ver, você me traz aqui Gente do céu O ET doido perdeu o corpo dele E ele quer ficar de boa aqui na praia Eu tô com a perna da Nath Como assim você tá com a minha perna? Volta aqui Gente, será que alguém tá com o meu tronco? Não Volta aqui Eu quero minha perna Eu quero minha perna, moço Volta aqui Ladrão Eu quero E que gamer me devolva Que ousadia, gente Se ele não tivesse falado Eu não ia nem reparar Gente, ele vai embora com a minha perna, moço Ok, ok Deixa eu ver se ninguém tá com o meu tronco Antes que eu fique procurando e não ache, né Olha lá Ah, meu tronco Ali Não, não, não Ninguém vai roubar meu tronco Ninguém vai roubar meu tronco Achei o meu tronco, gente Só falta Cadê? Só falta a minha perna Cadê o menino, gente? Ele tava aqui Ele se escondeu Olha lá Olha ele Só falta a minha perna, moço Por favor Aqui Não Ele deu a outra perna dele Não, eu quero a minha, moço A minha perna Aqui minha perna Corre Corre Aqui Achei minha perna, gente Aê Eu tô completa, gente O T2 ficou lá Meu Deus do céu Deixa eu colocar aqui Todas as partes do corpo Ganhar mais um ponto Ok É, agora eu virei um cotoco de novo, gente Meu Deus do céu Eu vou entrar nesse Dar o like no jogo Entrar no grupo Porque eu quero muito ver essa zona aqui Como é que é, gente Então eu já volto com vocês Confira minha loja de roupas com estoque limitado A venda agora é abaixo do vídeo O link na descrição Bora lá Que eu desbloqueei aqui o deserto, gente Meu Deus Isso aqui parece impossível Será que vai ter alguma parte do meu corpo aqui? Eu creio que sim Gente, olha isso Meu Deus Que impossível Ok, pera Deve ter alguma parte do meu corpo por aqui Porque senão não faria sentido, né Eu desbloquear o negócio E não vi nenhuma partezinha do meu corpo perdida, gente Meu Deus Ok Aqui não tem Olha lá Ali, ó Uma perna Achei uma perna, gente Olha só essa poeira Meu Deus Ah, os inscritos provavelmente não vão conseguir chegar aqui, gente Mas eu já vou voltar pra lá pra achar minhas outras partes Socorro aqui Peguei Ok, tem uma perninha Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima, gente Vamos lá Subir Vamos subindo Descendo Girando Eu acho que só tinha minha perna aqui, gente Eu creio que não tem mais coisa Porque eu não tô enxergando Só se eu tô muito cego ou tá muito escondido Pera aí, vamos dar uma olhada Senão eu quero achar de novo o que me resta, gente Deixa eu ver nessa pirâmide aqui, gente Olha só essa fumaça Meu Deus Não, aqui não tem nada E aqui nesse cantinho Esse cantinho não tem nada Ó, bom que tem uma escada aqui Que eu já posso ir aqui pra montanha Então bora lá Vamos ver se eu acho de novo Vamos ver quantas partes do meu corpo eu acho em 3 minutos, gente Será que eu consigo? Ok, aqui nessa parte parece que não tem nada meu não, gente Será que tá lá no piquenique Ou aqui na praia? Ou chega lá e tá todos inscritos Usando uma parte do meu corpo, gente Eu sinto que alguém roubou uma parte do meu corpo Eu já estou sentindo Deixa eu ver Aqui no piquenique Alguma coisa suspeita Não, 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 não Será que aqui nessas casinhas Nessas cabanas tem? Não Ué, gente, cadê meu corpo? Ah, que um torso meu Ai, já tem uma perna minha aqui também, gente Ó Ó Muito rápida, muito rápida Pera, só faltam meus braços, gente Meu Deus, tô sem braço Misericórdia Se não tiver aqui, vai estar na praia, gente O resto Meu Deus, aqui não Aqui tá aqui de perna Que horror O ruim é que os braços é muito difícil de achar Porque ele é pequenininho Então ele pode estar em qualquer lugar aqui Ah, vamos ver Eu acho que deve estar na praia Gente, se não estiver aqui Eu não sei onde foram parar meus braços Deve estar num lugar super misterioso Gente, ah Agora que eu parei Eu acho que eu não tô no server dos inscritos Gente, meu Deus Eu abandonei eles Não Mas já já eu volto lá Meu Deus, gente Eu sou muito lerda Meu Deus do céu Tadinhos Eu disse que eu ia reentrar Mas eu cliquei no play normal E agora que eu fui reparar Que tem muita gente estranha É, gente Não achei Mas Eu vou voltar lá pro server dos inscritos Pra eu ver vocês Como é que eles estão Vocês estão com o ET doido lá Pra gente ver o que que deu Olha só Todo mundo aqui com a cabeça do ET doido Eu não tô acreditando que eu tô vendo Meu Deus do céu Voltei, gente Meu Deus O ET doido tá aqui bem de boa Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Esse é o jogo mais doido Que eu já joguei ultimamente Meu Deus O que que vocês acham? Não esquece de deixar seu like no vídeo Se inscrever aqui no canal Use meu starcode panda Quando for comprar Robux ou Premium E um enorme beijo Aos membros aqui Que estão jogando comigo Então é isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas das músicas mais famosas do canal E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis Siga o Instagram Arroba a loja Natasha Panda Para ficar por dentro de todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo fantástico E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo